O governo prepara uma nova rodada de cortes de impostos sobre as importações. O objetivo é aumentar a concorrência das empresas brasileiras e tentar reduzir a inflação agravada pela guerra na Ucrânia. De lá do Rio de Janeiro, reportagem de Rodrigo Viga. Vem aí o que fonte da Jovem Pan no governo federal estão chamando de uma segunda onda de abertura da economia brasileira. Nova redução no IPI, o imposto sobre produtos industrializados. Nova queda na TEC, a tarifa externa comum que atua, incide dentro do Mercosul. E mais produtos que vêm de fora importados vão ter a alíquota de importação zerada pelo governo federal. É um movimento para tentar forçar a disputa, a concorrência no mercado interno e, consequentemente, combater a preocupante e famigerada inflação. O IPCA, índice de preço ao consumidor amplo. A inflação oficial do país, no ano passado, subiu a mais de 10%, estourando e muito a meta de inflação de 2021. O IPCA deve desacelerar esse ano. No entanto, novamente, as projeções, inclusive feitas essa semana dentro do boletim Focus do Banco Central, apontam para, mais uma vez, a meta sendo estourada. Essa é uma preocupação do governo, especialmente porque a inflação atinge o bolso, principalmente das camadas mais pobres, dos menos favorecidos. O governo pretende anunciar, em breve, uma nova redução no IPI. Agregando essa nova queda, a redução chegará a 33%. A primeira foi de 25%. A TEC vai ter uma nova redução de 10%. Assim como já tinha sido anunciado de forma unilateral pelo governo no ano passado. E a ideia é que 12 produtos, entre itens da cesta básica e industrializados, tenham também alíquota zerada de importação. Essa semana, a alíquota foi zerada de importação para produtos importantes do dia a dia, que estão no cardápio, na mesa dos brasileiros diariamente. Óleo de soja, açúcar, café, total de 7 itens, incluindo o etanol, que é misturado à gasolina e faz parte da composição do preço do combustível, que em muitas cidades brasileiras já está para além de R$ 8,00, como no caso aqui do Rio de Janeiro. De acordo com essas fontes do governo federal, o objetivo não é matar, aniquilar a indústria nacional. É gerar concorrência, disputa no mercado interno. Essas mesmas fontes garantem que essa abertura da economia brasileira, essa segunda onda, esse segundo movimento, é irreversível. No entanto, é algo que vai ser feito de forma gradual, bem pensado e de maneira racional. Do Rio, Rodrigo Virga.